Daqui a 11 dias, você que vai decidir quem você quer no comando da maior cidade do Brasil. E é por isso que o CBN São Paulo te ajuda nessa missão, que é uma missão difícil, escolher quem deve ir para o comando de São Paulo. Ontem ouvimos aqui o candidato do PSTB, José Serra, e hoje vamos ouvir o outro lado, o candidato do PT, Fernando Haddad. A ordem das entrevistas foi definida por um sorteio com a presença dos dois partidos aqui na emissora. Fernando Haddad já está aqui conosco no estúdio. Olá, bom dia, candidato. Muito bom dia, ouvintes da CBN. Fernando Haddad, na última entrevista que o senhor esteve aqui, eu perguntei ao senhor a respeito do mensalão, o que o senhor achava, qual era a sua análise. E o senhor falou que achava que a justiça tinha que ser feita, isso para todos os partidos, para todos os envolvidos. Que essa era uma maneira de ter uma espécie de limpeza na política. que o senhor usou até o termo, que a política seja depurada e que haja inclusive uma renovação na política, que novos nomes surjam. O Supremo Tribunal Federal condenou recentemente três integrantes do seu partido, José Dirceu, José Genuíno e Delubo Soares. Ontem a Justiça de Minas condenou já há quatro anos de prisão, Delubo e Genuíno, sobre o mesmo caso. E eu gostaria de saber, essas condenações, elas representam essa limpeza que o senhor falou, essa depuração na política? Olha, vamos nos lembrar, em primeiro lugar, que o Procurador-Geral da República que fez a denúncia foi reconduzido pelo presidente Lula, depois de ter feito a denúncia. Que o atual procurador que deu continuidade à denúncia, também foi conduzido pelo presidente Lula, sabendo das suas posições, sabia do seu posicionamento em relação ao processo. Vamos nos lembrar que oito dos onze ministros do Supremo, dez, porque um acabou se aposentando no meio do processo, então oito em dez, são ministros que foram indicados pelo presidente Lula. Então o que está em jogo? Está em jogo uma instituição, que funcionou adequadamente, segundo a Constituição, o Supremo Tribunal Federal deu impulso a um processo com o respaldo do Ministério Público, com o apoio da Polícia Federal, que foi responsável por todas as investigações. O que eu disse e repito, eu disse e repito que esse processo tem que ir até o final. Nós não podemos dizer, aos inimigos a lei e aos amigos tudo, como diz o ditado, aos amigos tudo e aos inimigos a lei. Agora nós temos o processo contra integrantes dirigentes do PSDB, de Minas Gerais, que deu início a toda essa confusão que está sendo chamada de mensalão. Começou em Minas, um esquema de financiamento de partidos, que foi considerado ilegal, e que está em processo. Na minha opinião, se o Supremo Tribunal Federal tratar da mesma maneira todos os casos do DEM, do PSDB, do PT, para mim, a democracia vai sair fortalecida. Sim, mas especificamente o que eu perguntei ao senhor, o senhor acredita que essas condenações, porque eles já foram condenados, a gente sabe que agora vai vir, inclusive, qual vai ser a pena. E essa pena deve sair até antes do segundo turno, três dias antes do segundo turno, e isso é o que, inclusive, eles estão falando. Quer dizer, pode, inclusive, José Genuíno e também José Dirceu e Delube Soares serem presos antes do segundo turno das eleições. O senhor acredita que essas prisões podem, primeiro, afetar também esse seu segundo turno? E isso é a limpeza que o senhor falou ou não? Olha, em primeiro lugar, há pesquisas de opinião mostrando que o eleitorado sabe discernir quem está sendo responsabilizado por uma ação e quem não tem nada com isso. Eu sou uma pessoa que estou há 11 anos no serviço público, ocupei cargos importantes. Durante seis anos e meio, eu administrei um orçamento que é o dobro da cidade de São Paulo. Eu não tenho, nem contra mim, nem contra meus auxiliares diretos, os seis secretários nacionais de educação subordinados a mim, os três presidentes de autarquia subordinados a mim, tem absolutamente nada a respeito da nossa conduta ética. Então, do meu ponto de vista, se as instituições funcionam como estão funcionando, eu acho que não cabe contestação. Nós temos que, ao contrário, nós temos que dizer o seguinte, olha, o Brasil dos anos 90 era um Brasil que jogava para baixo do tapete os seus problemas. O Brasil do governo Lula é um Brasil que enfrenta de uma vez por todas os seus problemas. Se julgou e puniu, é a última instância, não cabe recurso, cumpre a decisão. Então, a gente pode entender pela sua declaração aqui que essas condenações são a depuração na política. É, tem que ser vistas assim porque é a decisão de última instância, não cabe recurso. Bom, nós temos a participação também dos nossos colunistas, o Kennedy Alencar está conosco na linha. Olá, Kennedy, bom dia. Bom dia, Fabiola, bom dia, ouvintes, bom dia, candidato, Fernando Haddad. Candidato, quando o ministro da Educação, o senhor foi responsável pela elaboração de um kit anti-homofobia e a presidente Dilma Rousseff suspendeu a divulgação desse kit que seria distribuído a professores e alunos. Essa suspensão aconteceu porque o kit era inadequado do ponto de vista didático para os alunos e, portanto, houve uma falha grave do senhor como gestor ou o senhor considera o kit adequado e a suspensão aconteceu porque a presidente e o senhor não tiveram ousadia de contrariar um lobby religioso por uma conveniência eleitoral e política o que chocaria com o seu discurso de um candidato com novas ideias ou foi suspenso por uma mistura das duas razões inadequação didática e falta de coragem política, candidato? Olha, Kennedy, eu te agradeço a pergunta e vou te responder muito sinceramente nem uma coisa nem outra vou te explicar exatamente o que aconteceu porque o nosso o meu adversário José Serra ele tem jogado na desinformação ele tem mentido reiteradamente sobre esse assunto então eu vou te dar a quantidade de mentiras que o José Serra falou sobre esse assunto em primeiro lugar ele falou que a iniciativa da elaboração da confecção do material foi do Ministério da Educação omitindo da opinião pública que a confecção se deu pela liberação de uma emenda do Congresso Nacional quem aprovou o recurso para a ONG elaborar esse material foi o Congresso Nacional a emenda foi querido, deixa eu te responder com toda tranquilidade você pode me arguir quantas vezes você quiser sobre esse assunto só quero concluir o meu raciocínio com todo o respeito Kennedy vamos lá, claro em segundo lugar o Congresso Nacional aprovou uma emenda dois o Ministério Público provocou o Ministério da Educação para liberar essa emenda porque entendia que era importante combater a intolerância nas escolas você há de se lembrar a quantidade de bullings que foram registrados pela imprensa nas escolas provocando a evasão de crianças que tinham uma orientação diferente da 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 daquela que é por muitos considerado a tradicional então há o preconceito contra a diversidade então primeiro Congresso Nacional aprovou emenda dois Ministério Público provocou o MEC para liberar a emenda três quando a presidenta tomou a decisão tomou de comum acordo comigo nós dois fomos aos jornais explicar que nós entendíamos que aquele que um uma parte do material não todo o material uma parte do material não estava adequada aos professores e não levaria a conclusão que nós queríamos ao invés de combater a violência ele não estava propondo isso então nós entendemos que devíamos amadurecer mais o debate antes de fazer chegar o material às escolas quarto lugar o Serra negou que tinha que confeccionou o material aqui né ele disse que não que o governo do estado nunca teria confeccionado material nenhum foi desmentido pela pelos fatos jornal Folha de São Paulo republicou com provas documentais um material que foi publicado o senhor é a favor de que o governo federal implemente um kit o senhor pretende implementar um na prefeitura de São Paulo o que eu disse na entrevista que deu em sejo essa polêmica eu fui perguntado pela repórter da Folha de São Paulo se eu pretendia combater a homofobia nas escolas que era um dever constitucional é um dever constitucional de todo gestor combater a intolerância religiosa de cor de gênero e também homofóbica eu disse o seguinte olha o governo do estado e a prefeitura tem materiais sobre esse assunto e não eles não estão sendo contestados de maneira que eu entendo que há uma aceitação desses materiais aí pra minha perplexidade a secretaria de estado da educação solta uma nota me desmentindo dizendo que não tinha material nenhum e aí foi desmascarada pela imprensa que mostrou que tinha sem material e que o material ia na linha do combate a todo tipo de intolerância de maneira que eu estou muito tranquilo em relação a isso acho que tomei a decisão correta com a presidenta Dilma nós sempre zelamos muito pra fazer chegar as escolas material apropriado adequado o material tem que ser muito olha o ministério de educar houve a questão também do desperdício de dinheiro que foi até o que levantou aqui ontem o candidato José Serra falando que foram 800 milhões de reais não ele errou na conta primeiro que não são 800 milhões imagina 800 milhões de reais é um dinheiro é um dinheiro absurdo 800 mil reais é 800 mil reais não mas 800 mil reais foi pra fazer todos os seminários com os professores universitários pra discutir o tema o que ele está contestando é um único vídeo que tem imagina que pra fazer um vídeo de 5 minutos se você precisa quanto foi o gasto então a emenda parlamentar a emenda do congresso nacional era 3 milhões de reais o que foi liberado acho que foi 50% disso e o que foi usado pra fazer esse vídeo específico que está sendo contestado é um valor irrisório agora pode ser um centavo eu não estou dizendo que 800 mil reais ou um centavo pra mim sendo dinheiro público ele tem que ser explicado então o que está sendo debatido agora é o seguinte uma vez que se concluiu que um determinado vídeo é inadequado qual é o procedimento que o MEC tem que adotar se a ONG devolve o recurso ou se ela reelabora nos termos da encomenda pra evitar esse tipo de desperdício municipal como o que ele já perguntou o senhor pretende levar isso pra rede municipal de ensino ela já está na rede municipal de ensino e o senhor pretende fazer um outro kit o que eu disse até de maneira elogiosa foi que há materiais tanto na rede municipal quanto na rede estadual de combate à intolerância o que me causou perplexidade foi o fato deles negarem não sei se pra agradar setores com os quais eles se comprometeram eles negaram terem feito uma coisa que devia inclusive ser motivo de olha nós estamos combatendo a violência deveriam ter orgulho de dizer que estão combatendo a violência agora importar um pastor do Rio de Janeiro pra gravar ataques pessoais a mim e a minha família isso é uma coisa indigna própria do meu adversário ele fez isso contra a presidenta Dilma e agora está fazendo contra a mim bom vamos seguir aqui com as perguntas inclusive dos candidatos agradecemos a participação de Kennedy Alencar tem muitas perguntas relacionadas a um dos destaques do seu plano de governo que é o arco do futuro muita gente não entendeu o que é o arco do futuro o senhor pode explicar no que consiste esse projeto fico feliz com a pergunta porque uma das marcas dessa campanha é que meu adversário não quer discutir plano de governo ontem ele disse que anunciou um plano de governo sem uma única meta quer dizer 60 dias depois de mim ele solta uma carta de intenções você mesmo constatou nenhuma meta nem meta de creche nem de corredor de ônibus nem de céus nem de leitos hospitalares de nada ou seja uma pessoa que mais uma vez vem a público não se compromete por escrito a ficar até o final do mandato se recusou a assinar a carta que ele próprio rasgou de que cumpriria o mandato solta um plano uma carta de intenções sem nenhuma meta quantitativa e agora você me dá a oportunidade de explicar um projeto importante até porque os ouvintes ficam muito bravos aqui de vocês ficarem só se atacando é o que eu mais recebo aqui eles querem saber dos projetos do senhor veja só a cidade de São Paulo tem uma característica que vem dos anos 30 do século passado com Prestes Maia todo o emprego os serviços estão concentrados em 5 ou 6 subprefeituras das 31 das cidades da cidade ou seja nós temos 31 regiões na cidade 6 ou seja 20% dos bairros concentra mais de 60% das oportunidades de emprego o que é o arco do futuro é você criar um mecanismo de descentralização dos postos de trabalho então nós identificamos na avenida cupecê na região sul e na jacupês na região leste uma eixos que permitiriam descentralizar o emprego nós vamos oferecer incentivos fiscais ISS PTU para que empresas que deixaram a cidade de São Paulo em função dos altos impostos voltem para São Paulo desde que se localizem nessas imediações de quanto esses incentivos nós vamos reduzir o ISS ao mínimo constitucional de 5 para 2 e o IPTU nós vamos reduzir a 0 além disso nós vamos oferecer potencial construtivo ou seja a construtora não vai ter que pagar a chamada outorga onerosa para construir edifícios mais altos permitindo que as empresas se instalem como acontece por exemplo na região hoje do Itaim Bibi da Marginal Pinheiros na região ali da Berrine da Faria Lima hoje elas pagam muito caro para subir prédios ali e ali já não há mais espaço para novas empresas e novos prédios a questão está o Itaim está totalmente congestionado a Vila Olímpia não tem mais o que o que caber ali então o que nós vamos fazer oferecer potencial construtivo gratuito ISS ISS mínimo de 2% IPTU mínimo de 0% e vamos fazer as obras necessárias sobretudo do ponto de vista de transporte público para que as empresas se instalem ao sul na região da CUPEC Chucre e Zaidan a leste na região da Jacopês com isso 2 milhões de pessoas que moram a leste da Jacopês ao invés de ir ao centro viajando 20 km vão viajar 3 ou 4 e chegar ao seu posto de trabalho isso o senhor acredita que é possível fazer em 4 anos e qual vai ser o custo disso o custo não nós vamos ter um aumento de arrecadação mas vai ter investimento também das vias vamos então medir as coisas primeiro lugar vai ter um aumento de arrecadação porque são empresas que deixaram São Paulo estão recolhendo 2% fora do município nós vamos trazê-las para o município elas vão pagar os 2% aqui então a arrecadação municipal vai aumentar e não diminuir em segundo lugar nós queremos fazer um PAC para São Paulo junto com o governo federal eu já tenho um acordo com a presidenta Dilma de que em caso de vitória como sempre o governo federal esteve disposto a fazer investimentos em São Paulo e não consegue em função do bloqueio da prefeitura não deixa o governo federal entrar com seus projetos na cidade nós vamos entrar forte em São Paulo e vamos fazer um PAC para São Paulo investimentos em infraestrutura sobretudo na questão da saúde da segurança e do transporte público bom temos a participação aqui do âncora Milton Jung bom dia Milton muito bom dia bom dia Fabíola bom dia candidato Haddad bom dia aos ouvintes candidato o senhor já tem falado aí várias vezes também sobre a questão do transporte público e da necessidade de corredores de ônibus na cidade de São Paulo aí eu lhe pergunto o seguinte na gestão anterior do PT foram construídos alguns corredores de ônibus entre eles daqui da Rebouça e o tempo mostrou que ali há um problema sério não há ponto de ultrapassagem o senhor pretende consertar os erros que foram feitos? olha em primeiro lugar nós temos que levar em consideração que a nossa gestão foi a que mais construiu corredores e diante da penúria material que nós tínhamos porque nós não tínhamos arrecadação arrecadação à época era um terço da atual o Brasil vivia desemprego e baixo crescimento econômico da gestão justamente do Serra como ministro do planejamento nós precisamos lembrar disso Brasil do Serra era um Brasil que não crescia e as prefeituras eram as mais penalizadas porque não conseguiam arrecadar mas ainda assim nós recuperamos as finanças no período pós-Pita e demos impulso ao maior programa de investimento na cidade nós começamos o programa dos CELS e também dos corredores os corredores foram feitos e melhorou muito quem usa mesmo com a linha 4 mesmo com a linha 4 fecha o corredor da Rebouça para você ver o que acontece isso não é a menor dúvida da necessidade dos corredores agora a questão é não se gastou dinheiro então errado ao fazer um corredor que por exemplo não tinha ponto de ultrapassagem isso não é um erro mas onde ia ser feito na Rebouças o ponto de ultrapassagem você tem que levar em consideração o estado da arte em algumas regiões por exemplo na Celso Garcia eu estou propondo um corredor de ônibus que vai ali para a Zona Leste vai subir a Celso Garcia e vai chegar até São Miguel e Itaipaulista bom ali nós já identificamos alguns pontos que nós vamos poder fazer estações subterrâneas a pessoa vai entrar como se fosse uma estação do metrô mas tem lugar para fazer na Rebouças isso não seria possível não tem conserto nesse corredor então olha existe uma tecnologia o senhor já deve ter passado por lá a gente vê aquele paredão de ônibus ali principalmente os carros passando do lado e as pessoas que estão pagando a passagem dentro do ônibus parado mas Milton aí é outro problema é menos a questão de ultrapassagem que pode ser resolvida tem tecnologia para isso por exemplo tem uma tecnologia que permite você cria um semáforo para o ônibus passar usando provisoriamente a faixa do carro só onde tem a estação são tecnologias que nós estamos estudando não estou dizendo aqui que eu vou fazer eu estou estudando tecnologias no mundo que é o modelo que é o que o Milton está questionando o modelo do corredor de ônibus implementado por Marta é criticado por alguns ele não funciona ele vai ser reformado esse modelo foi implementado o corredor de ônibus intermunicipal não é verdade? não tem ponto de ultrapassagem e o meu adversário criticava o governo do estado por quê? porque não tinha condição de fazer agora onde tem condição de fazer você tem que fazer mas eu estava chamando a atenção por uma outra questão que é a racionalização das linhas que isso aí poderá ser feito no meio do ano que vem quando se termina uma renovação o senhor vai mexer nesse abelheiro até porque o senhor vai mexer com linhas de perueiro o senhor sabe que perueiro tem boa parte que acaba lhe apoiando o senhor tem um candidato do seu partido que é ligado à área isso é um abelheiro olha se eu tiver que usar o colete eles vão perder dinheiro se eu tiver que usar o colete a prova de balas que a Marta usou para implantar o bilhete único eu vou usar mas eu não vou prejudicar a população porque tem um empresário que me ameace direto ou indiretamente isso eu posso te garantir eu vou fazer o que tiver que ser feito para melhorar a qualidade da vida do povo que não suporta mais o transporte coletivo como ele está hoje ainda na área de transportes investimento de metrô quanto que o senhor vai investir em metrô olha a questão eu posso continuar investindo o mesmo um bilhão que o caçado mas o problema não é esse o problema é o seguinte nós vamos trazer apoio federal eu quero trazer apoio federal eu acho errado o governo recusar apoio federal nós vamos trazer e o município tem que fazer valer sua força nós somos o poder concedente do metrô a companhia do metropolitano começou como uma companhia municipal então nós temos o poder de interferir outra coisa dinheiro e qual é a contrapartida do dinheiro eu vou transferir recursos para aplicar no mercado financeiro como hoje hoje o governo do estado tem bilhões aplicados no sistema financeiro e não usa o dinheiro que foi repassado para o metrô agora o senhor falou que pode investir um bilhão vai ou pode se compromete não não me comprometo desde que o governo do estado se comprometa com metas ou seja eu estou propondo levar o metrô para Lapa eu estou propondo levar o metrô para Serra Ocorá eu estou propondo levar o metrô para o Jardim Ângela eu estou propondo antecipar a estação da linha 6 para Pirituba porque Pirituba nós estamos concorrendo para trazer para o Brasil em 2020 a Feira Mundial a Feira Mundial é um evento internacional da maior importância se nós quisermos ter um centro de convenções de Pirituba eu tenho que colocar uma estação do metrô lá porque a estação de trem não vai resolver o problema então o senhor vai dar o dinheiro mas vai falar assim eu quero que seja construído o metrô daqui até ali vai exigir isso vai ter agora já que o senhor falou de governo do estado eu quero falar quanto custa e quando entrega quem vai numa loja fala eu vou comprar uma geladeira quanto custa e quando entrega agora o metrô que é um bilhão você não faz essa pergunta já que o senhor falou do governo do estado o senhor uma das bandeiras da sua campanha é o bilhete único mensal tem o diário semanal agora para fazer um bilhete único que funcione ele precisa ser integrado ao metrô e ao trem o bilhete único ele vai funcionar só para o ônibus ou o senhor já conversou com o governo do estado e já viu a possibilidade desse bilhete único realmente valer o pessoal sai do ônibus entra no metrô e o bilhete vai valer para as duas coisas vamos ser francos quando a Marta lançou o bilhete único teve a mesma conversa o governo do estado não vai integrar e integrou não existe isso a hora que o governador vê a conveniência para o povo do bilhete mensal não vai integrar mas o senhor já falou com o governo do estado eu tenho que ser eleito para falar com o governo do estado mas o senhor promete isso não o que eu prometi é fazer o bilhete mensal e buscar a parceria com o governo do estado para integrá-lo a trem e metrô agora se o governador disser eu não quero ele tem que se explicar porque ele não quer uma coisa que vai beneficiar o povo eu duvido que ele faça isso ele não fez no bilhete único da Marta não vai fazer no bilhete mensal do Haddad pergunta dos nossos ouvintes Joaquim Soares Falcão Neto pergunta o seguinte ele até me mandou uma conta aqui gostaria de saber do candidato Haddad como é que ele vai financiar a extinção da taxa de inspeção veicular que ele propõe uma vez que os recursos vindos da arrecadação do IPVA somam 1 bilhão 847 milhões 507 mil 189 reais e 16 centavos só o costeio ele fez a conta só o custeio da CT 719 milhões já tem destino que é o custeio da CT manutenção do sistema viário ele fala assim eu sempre escutei que não existe almoço grátis como é que ele vai deixar a taxa de inspeção veicular grátis? olha em primeiro lugar querido ouvinte você fez uma boa pergunta e tecnicamente sustentada o que é bom para a população em primeiro lugar você paga o IPVA mais caro do Brasil você paga 4% de alíquota sobre o valor do teu veículo 2% dos 4% fica com o município então o município tem recurso e a arrecadação só faz aumentar porque a frota de veículos na cidade só faz aumentar a inspeção veicular é coisa de 200 milhões de reais e ela é mal feita ela é cara e mal feita você pagar mais para controlar do que você paga para um médico atender um paciente do SUS eu acho um absurdo o valor dessa taxa em segundo lugar no mundo desenvolvido a primeira inspeção veicular é feita no quarto ano de vida útil do carro enquanto o carro está na garantia de fábrica a concessionária tem que atestar a regulagem do motor responsabilidade não pode ser sua por um motor que está na garantia ela tem que dizer olha esse motor está regulado adequadamente então o número de inspeções veiculares vão cair dramaticamente depois disso a partir do quarto ano no mundo desenvolvido se faz ano sim ano não mas a pergunta do ouvinte é como é que você vai pagar essa conta com o dinheiro só do IPVA é impossível não senhor não senhor não é impossível não são 1 bilhão e 800 eu não vou precisar mais de 100 milhões de 1 bilhão e 800 mas e outra coisa o senhor vai ter eu até estava entrevistando a controlar recentemente o contrato vai ter que ser revisto mas ele está valendo até 2017 primeiro lugar que a taxa não tem nada a ver com o contrato tem você pode não nada a ver ela está determinada no contrato eu não preciso cobrar a taxa para mandar fazer a inspeção o contrato está previsto que é cobrado da população é só que o ministério público está analisando mas a decisão ainda não saiu analisando desculpa o ministério público está mais do que analisando o ministério público entrou com uma ação contra o prefeito e contra o seu secretário de meio ambiente dizendo que eles provocaram um prejuízo de mais de 1 bilhão de reais para a cidade de São Paulo e eu me associo ao ministério público eu acho que esse contrato é um equívoco e eu vou me associar ao ministério público para revê-lo inclusive no que diz respeito aos seus valores abrir um capô e cobrar 40 reais por 5 minutos para dizer que um carro está isso não faz o menor sentido agora no intervalo a gente até estava conversando aqui sobre a história do contrato com a controlar esse contrato vale até 2017 e a revisão desse contrato não é simples o senhor pretende entrar na justiça contra a controlar para tentar derrubar o que eu pretendo fazer é me associar ao ministério público o ministério público já formou juízo a respeito desse contrato e considera o contrato um dos maiores escândalos agora caso caso a justiça defina que o contrato vale até 2017 e que a população tem que pagar a taxa como está afirmado no contrato a sua promessa não vai poder ser cumprida a justiça não vai poder determinar ao município a cobrança de uma taxa indevida sobretudo porque não haverá inspeção veicular enquanto o carro estiver na garantia de fábrica e nós é que vamos determinar a periodicidade da inspeção agora o senhor duvido que a justiça obrigue o poder público a cobrar o contribuinte de algo que o contribuinte não quer mas o senhor concorda que a sua promessa de não cobrar mais a taxa de inspeção veicular ela depende de alguns fatores como por exemplo não eu sou formado em direito pela universidade de São Paulo sou advogado da ordem dos advogados do Brasil e eu digo pra você que não há nenhum juiz que vai obrigar o município a cobrar essa taxa se o município desejar revogá-la bom ontem eu perguntei aqui ao candidato José Serra cinco metas que ele terá que apresentar no seu plano de metas que começa a vigorar assim que ele assumir o candidato o prefeito que assumir a sua legislatura a sua candidatura quais são as suas cinco metas o que o senhor vai apresentar no seu plano de metas me dê cinco metas por favor olha nós temos alguns projetos muito importantes são centrais no nosso projeto primeiro lugar construção de cento e cinquenta quilômetros de corredores de ônibus o senhor sabe que a gestão atual prometeu sessenta e seis quilômetros de corredores não entregou nenhum né agora estão dizendo que vão retomar um projeto de dois mil e cinco sem dizer quantos quilômetros vão entregar nós estamos dizendo nós vamos dar início a construção de cento e cinquenta segunda meta segunda meta nós vamos atingir mais cem mil crianças de escola pública em tempo integral porque nós temos que acabar o dilema ou progressão continuada perdão ou progressão automática que não é bom ou repetência e abandono que é até pior para fugir desse desse falso dilema progressão automática de um lado repetência abandono de outro nós vamos fazer escola de tempo integral em São Paulo então as cem mil crianças vão ser atendidas pelo programa Mais Educação qual vai ser o custo disso? olha esse programa felizmente nós temos recursos federais do Ministério da Educação vai vir tudo do governo federal? praticamente tudo tem algum repasse alguma coisa em torno de mil reais por aluno ano que vai ter que ser da Secretaria de Educação que tem dinheiro vinculado para isso mas o grande aporte é do governo federal que já atende trinta e duas mil escolas públicas no Brasil fruto da minha gestão então nós temos recursos federais terceira meta terceira meta trazer os 250 milhões que eu deixei no Ministério da Educação reservado para São Paulo São Paulo não acionou e tem 172 creches a menos na cidade mas isso senhor vai colocar no plano de meta? lógico porque tem 250 milhões veja bem a presidenta Dilma lançou um projeto de 6 bilhões de reais 250 milhões para a cidade de São Paulo 6 bilhões para o Brasil para a construção de creches isso daria para construir 172 creches públicas na cidade de São Paulo o recurso não foi acionado pela prefeitura que alegou falta de terreno nós vamos acionar o recurso porque eu vou mandar desapropriar os terrenos para construir as creches isso vai dar conta de um terço do déficit o outro terço do déficit nós queremos enfrentar com creches conveniadas e outro terço com recursos próprios do município de São Paulo quarta meta quarta meta nós vamos trazer o Pronatec para a cidade de São Paulo o que é o Pronatec? um programa federal em parceria com o Senai e Senac que oferece bolsas para alunos de ensino médio de escola pública fazendo informação profissional são 100 mil bolsas que eu vou trazer para São Paulo nas escolas do Senai Senac e de ONGs algumas da melhor qualidade como por exemplo a Dom Bosco a obra social Dom Bosco tem lá os seus tem os seus equipamentos seus laboratórios tem capacidade de atender mais jovens e não atende por falta de recurso público quinta meta quinta meta mil leitos hospitalares novos na cidade de São Paulo com a construção dos três hospitais também prometidos e não entregues bom e qual o custo disso? do hospital? cada hospital ele vai custar para você fazer e equipar porque não adianta só construir o prédio tem que equipar tem de melhor o custo de um hospital de primeiro mundo última geração 150 milhões de reais e para mantê-lo cerca de 75 milhões de reais aliás o senhor tocou nesse ponto dos hospitais ontem o senhor falava sobre isso e tem muitas perguntas também de ouvintes relacionados a isso preocupação em relação ao que o senhor pretende fazer na área da saúde o senhor tem criticado alguma forma que o governo do estado de São Paulo e até a prefeitura lida com a questão da saúde pública falando das parcerias público-privadas o senhor pretende acabar com as organizações sociais com as PPPs ou esse modelo vai ser ainda utilizado pelo senhor caso o senhor seja eleito? olha quem quem formatou a lei das PPPs no país foi eu eu fui convidado pelo ministro Guido Mantega para compor a sua equipe para elaborar justamente as leis a lei das PPPs então é um absurdo então o senhor vai continuar com as organizações sociais continuarei com os atuais contratos com as organizações sociais mas tem uma coisa que eu tenho que deixar clara para o ouvinte eu não posso aqui me omitir diante de uma coisa dessa contrato com as organizações sociais eles permanecem mas com a fiscalização que o tribunal de contas do município exige que hoje os contratos estão sem fiscalização como é que o senhor vai fazer essa fiscalização? olha está cumprindo o contrato o contrato prevê a fiscalização só que a prefeitura não faz e o tribunal de contas do município está puxando a orelha do prefeito para que faça a fiscalização dos recursos que são repassados para o OES agora o que eu sou contra e aí é que está a confusão que o meu adversário tenta fazer é que o governo do estado aprovou uma lei na assembleia para privatizar 25% dos leitos dos hospitais públicos na cidade de São Paulo isso causaria um colapso do serviço mas é um modelo que já é utilizado por exemplo na Santa Casa no hospital das clínicas inclusive ele pode atender por um plano de saúde e pode atender pelo SUS que é o tal hospital de dupla porta não mas o hospital veja bem o Santa Marcelina é um hospital privado ele convenia por exemplo 60% dos leitos 80% dos leitos com o poder público e 20% 40% dos leitos com convênios mas é um hospital privado o que o governo do estado quer fazer é fazer isso com um hospital público ou seja o hospital que é público teria autorização para vender leitos para plano de saúde o hospital das clínicas já é público o hospital das clínicas e já acontece isso tem plano de saúde eles atendem plano de saúde mas é isso mas eles querem fazer isso com 25% dos leitos imagina se a gente perder 25% dos leitos num município que ao invés de receber três novos hospitais prometidos e não entregues perder 25% dos leitos dos leitos existentes você pode ter certeza se hoje está faltando leito público o que vai acontecer no futuro só Deus sabe tem uma pergunta da Márcia mas felizmente a justiça impediu o governo do estado de fazer isso ainda está sendo questionado o tribunal confirmou eliminar impedindo a venda dos leitos a privatização dos leitos públicos a Márcia tem uma pergunta e outros ouvintes também já que o senhor falou desse modelo das PPPs e das organizações sociais que o senhor pretende continuar sobre a preocupação em relação ao funcionalismo público gostaria de saber se o senhor pretende fazer concursos para os servidores municipais se o senhor pretende aumentar o número de funcionários públicos em São Paulo porque aqui a pergunta da Márcia porque ela diz que há uma terceirização hoje na administração e o último concurso por exemplo que ela viu aqui ela falou que foi em 2008 com cerca de 3 mil vagas para funções de médio de nível médio cerca da metade foi encaminhada à Secretaria da Saúde o restante foi distribuído para outras secretarias e dizendo que esse número é muito irrisório enfim ela quer saber se o senhor pretende investir no funcionalismo público ou como é que o senhor deve fazer com esses modelos das PPPs das organizações sociais que não fazem concurso público né não fazem mas terão que fazer porque a justiça determinou que a partir de agora mesmo a parceria público-privada quando envolve saúde e educação sobretudo saúde a decisão acho que diz respeito exclusivamente à saúde vai exigir concurso público então vai acabar com essa história de contratar os amigos você vai ter que contratar por mérito e realmente eu acho um equívoco ficar contratando amigo quer dizer quem é amigo teu você contrata para o OS quem não é você não contrata não dá tem que ter processo transparente de seleção e os critérios de seleção tem que respeitar a lei do concurso público hoje elas não são respeitadas no meu governo serão o senhor pretende aumentar o número de funcionários públicos eu pretendo começar na área da saúde você sabe que está faltando médico na cidade de São Paulo não porque não haja médicos São Paulo é uma das cidades que mais médicos tem no mundo só que não tem no serviço público isso está faltando uma carreira para os médicos e está faltando cobrança para que os equipamentos de saúde funcionem na cidade de São Paulo agora será por concurso bom temos a participação agora de Gilberto de Menstein nosso colunista aqui na CBN olá de Menstein bom dia bom dia tudo bem tudo bem Gilberto eu vou levantar a mesma questão que eu por uma questão de isonomia eu levantei ontem com o candidato José Serra e a questão em poucas palavras é o seguinte uma vez ou se você for eleito certamente você passa a ser uma das estrelas políticas do país e logo vai ser cogitado pelo menos cogitado como quem sabe um candidato a governador então minha pergunta é o seguinte existe algum tipo de situação alguma hipótese por mais que seja que você possa deixar a prefeitura antes de acabar o mandato primeiro e se a sua resposta for que não tem você aceitaria hoje assinar um texto se comprometendo a cumprir o seu mandato essa é a minha questão não há nenhuma hipótese que eu deixe a prefeitura de São Paulo antes do término do meu mandato nenhum nenhuma absolutamente nenhuma e vale a minha palavra e vale a minha assinatura o que você quiser então diante disso você não se incomodaria que eu mandasse nesse segundo um e-mail para o Fabíola Cidral pode mandar já e que você assinasse dentro do estúdio compromisso agora fique sabendo candidato você já viu o que significa depois a pessoa assinar e não cumprir a sua palavra eu vi e acho que a população tem que punir quem mente a respeito de uma coisa como essa então eu estou nesse segundo mandando e-mail para a Fabíola em poucos segundos o papel já está na sua mão quero dizer que essa questão foi feita tanto ao CER com você como nas outras eleições agora Gilberto deixa eu comentar uma coisa importante além de me comprometer estou ao vivo e estou disposto a assinar o documento agora olha só em que situação nós chegamos que nem a assinatura de um político é mais considerada nós temos que resgatar a dignidade da política Gilberto nós temos que resgatar a dignidade da política porque não tem cabimento discutir esse tipo de coisa a palavra deveria bastar eu vou assinar porque você está pedindo mas a palavra de um político deveria bastar sabe eu sou do tempo do fio do bigode meu pai me ensinou assim a tua palavra você não pode jamais quebrar porque quebrar a palavra é gerar desconfiança eterna sobre o que você diz bom ele já mandou imprimiu aqui você pode assinar por favor vou ler aqui ao vivo caso eleito comprometo me acumprir os quatro anos do meu mandato à frente da prefeitura de São Paulo sem disputar nenhuma eleição 17 de outubro de 2012 Fernando Haddad está aqui estou gravado assinado pode registrar em cartório tem gente que parece que tem restrições a registrar em cartório pode reconhecer firma registrar em cartório bom pedir testemunha o que você quiser obrigada Gilberto de Menstein tchau falando ainda sobre educação já que o assunto é que é ligado um pouco a Gilberto de Menstein no seu plano de governo o senhor fala em construção de 20 céus em quatro anos a gente sabe que um céu demanda muito dinheiro quanto que vai custar a construção desses 20 céus o senhor já tem determinado onde eles vão ficar como é que vai ser isso deve ter parceria público-privada também aí ou não não aqui nesse caso não não há necessidade de parceria público-privada nós vamos nós fizemos 21 céus numa situação muito mais dramática do que as que se encontra hoje a prefeitura do ponto de vista de orçamento então 20 céus em quatro anos é até menos do que nós já fizemos na gestão da Marta que foram 21 entregues agora nós já temos os bairros que vão recebê-lo eu posso te mandar até para você dar público exatamente quais os distritos da cidade de São Paulo que vão receber qual foi o critério que a gente usou eu acho que isso que é importante nós estamos tentando fazer o chamado zerar os zeros por exemplo distrito que não tem biblioteca pública recebe um céu distrito que não tem um teatro recebe um céu distrito que não tem quadra poliesportiva de qualidade recebe um céu ou seja nós vamos distribuir nos distritos que não tem equipamentos públicos na área de lazer esporte cultura justamente para incentivar em cada bairro o surgimento desse tipo de prática bom pergunta dos nossos ouvintes também uma campeã aqui que chega em relação a Paulo Maluf o Fábio Tenka manda uma mensagem gostaria de saber se o candidato Haddad se eleito qual é o critério que ele vai adotar para preenchimento de cargos de confiança tem outras perguntas também nesse sentido como é que o senhor pretende colocar isso nas subprefeituras e se o critério será aquele de Lula diz ele aqui e também qual vai ser a cota do aliado Paulo Maluf tem outras perguntas aqui relacionadas ao Paulo Maluf qual vai ser a participação dele na sua candidatura na sua eventual prefeitura e inclusive ontem Paulo Maluf foi lá na tribuna falar bem do senhor pedir apoio ao senhor e foi curioso que na última na última na eleição de domingo retrasado Paulo Maluf quando foi entrevistado e perguntado sobre a proximidade dele com o PT ele falou assim ah não fui eu que mudei quem mudou foi o PT o PT que se aproximou de mim não fui eu que me aproximei do PT o PT que vem mudando o senhor concorda com essa mudança qual vai ser a participação do Maluf essas perguntas dos ouvintes que chegam aqui olha eu queria dizer bom o Maluf como você sabe ele apoiou a eleição da presidenta Dilma e apoiou também a eleição do governador Alckmin então ele é uma pessoa que tem liberdade de dizer quem ele vai votar quem ele vai apoiar quem ele acha que é melhor pra cidade não tenho nenhum problema quanto a isso em relação a minha equipe nem no ministério da educação em que eu era subordinado eu aceitei indicações de partido muito menos na prefeitura toda a minha equipe foi técnica no ministério da educação toda a minha equipe de vários matizes ideológicos eu não tenho preconceito contra ideias mas quem escolhe tecnicamente a equipe sou eu então se no ministério que eu não era o chefe do executivo foi assim eu sendo o chefe do executivo mais ainda porque aí os partidos aliados não tem uma cota não vão ter uma cota não veja bem o que eu falei que faria e farei é um governo de coalizão dividir responsabilidades é importante eu não vou governar sozinho eu tenho certeza de que o ouvinte entende a complexidade da cidade de São Paulo eu vou precisar de apoio quanto mais apoio tiver melhor mas eu quero ter uma equipe técnica como eu tive no ministério da educação honrada de pessoas que sabem o que estão fazendo e o critério quem vai decidir sou eu agora sugestões eu recebo indicações eu recebo mas a palavra final é minha porque eu que vou depois me responsabilizar pela escolha assim como eu me responsabilizei pelos seis secretários nacionais da educação e os três presidentes de autarquia que eu escolhi todos de reputação mas tem uma pergunta do Fábio a cota do Paulo Malufi outra coisa que eu acho importante esclarecer é o seguinte eu quero me dar bem com o governador Alckmin e eu sei que o governador Alckmin convidou o PP para ocupar cargos importantes na área da habitação no governo do estado eu acho um direito dele ele fazer um acordo com o PP como o governo federal também faz com os partidos aliados do meu ponto de vista eu vou dizer para você nem partido nem pessoas nem indivíduos tem cota de nada o que tem é o seguinte todo mundo que me apoiou tem a liberdade de indicar pessoas de olha eu te recomendo tal pessoa tecnicamente agora a decisão da equipe é minha e eu não vou abrir mão dela sabe por quê? porque senão nós vamos cair naquele velho negócio olha foi fulano que indicou o partido responde pelo fulano não porque ou o chefe do executivo assume a escolha e aí só né e sobre essa e sobre essa declaração de Paulo Maluf dizendo que o PT que está próximo dele não ele próximo do PT ou seja o PT está cada vez mais parecido com Paulo Maluf é uma frase mais de provocação do que não tem nada a ver nós nunca apoiamos né contrário do Fernando Henrique Cardoso que apoiou mas estão sendo apoiados por ele quer dizer sendo apoiado é muito diferente de apoiar você não você não apoiaria Paulo Maluf? eu não apoiei o Fernando Henrique apoiou ele para o governo do estado mas o senhor não apoiaria? eu nunca apoiei e não apoiaria? ele não é candidato eu nunca nunca o apoiei em nenhuma eleição bom a gente falou aqui sobre cargos né no seu plano de governo diz que o senhor tem a intenção de criar a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres o número de secretarias em São Paulo é altíssimo a gente tem 27 secretarias se não me engano é a maior do nosso país tem umas que são uma verdadeira aberração eu gostaria de saber justamente isso não será mais um gasto a criação de mais uma secretaria na cidade de São Paulo o senhor vai rever o número de secretarias na cidade de São Paulo? olha tem coisa que eu não consigo nem compreender direito Fabíola por exemplo o prefeito manteve no exterior um um aliado para discutir as Olimpíadas que vão se realizar no Rio de Janeiro quer dizer criar uma secretaria para discutir uma Olimpíada que tem sede no Rio de Janeiro é uma coisa curiosa e manteve no exterior quer dizer o secretário nem em São Paulo ficava mas o seu projeto de governo o que eu estou querendo dizer é o seguinte eu tenho alguns temas que são muito sensíveis para mim tem duas questões então eu vou rever as secretarias atuais essa por exemplo da Olimpíada ela nem tem mais pois é exatamente agora dessas 27 quais o senhor vai eliminar? eu não vou antecipar a reforma de governo que eu vou fazer porque eu vou me deter eu vou me deter nisso antes do ano que vem para rever o organograma da prefeitura agora tem duas coisas que eu quero dizer para você que eu vou fazer a questão das mulheres e a questão do negro na cidade de São Paulo me preocupam em virtude da violência e do descaso então eu quero efetivamente agir nessas duas questões criar cotas raciais de repente no funcionalismo público pode ser uma ideia ou não? olha não está contemplado no meu plano de governo eu sei que essa discussão está acontecendo eu vou acompanhar com carinho mas eu não tenho posição firmada a respeito disso até porque não vi funcionar ainda mas o senhor por exemplo que estudou na universidade de São Paulo o senhor é a favor das cotas raciais na USP? eu sou a favor das cotas sociais foi o projeto que eu mandei para o congresso nacional que foi aprovado como é que o meu projeto é feito? o projeto que foi aprovado agora é um projeto de 2004 que eu elaborei como secretário executivo do ministério da educação 50% das vagas para alunos de escola pública e a divisão dessas vagas de acordo com a proporção de negros e não negros na população do estado foi assim que nós elaboramos nosso projeto de cotas cotas sociais e a divisão proporcional das bolsas entre negros e não negros eu defendo esse modelo bom a gente não falou aqui sobre calçadas também é um pedido muito dos ouvintes que chega aqui a quantidade de meios o que o senhor pretende fazer para melhorar as calçadas em São Paulo qual é o seu projeto nessa área? olha nós temos que diferenciar um pouco os moradores os moradores dos bairros mais pobres eles vão precisar de algum tipo de auxílio da prefeitura a prefeitura porque hoje pela lei o responsável pela manutenção da calçada é o proprietário do imóvel você imaginar que isso pode-se valer para a cidade inteira indistintamente é muito difícil no meu bairro que é um bairro estruturado eu moro no paraíso o meu prédio cuida da calçada e a calçada está sempre bem mas como é que vai fazer essa análise vai dividir isso por bairros tem bairros que a pessoa vai ter que pagar a sua calçada outras a regra vai valer quem tem que cuidar da calçada é o morador a regra não vou mudar mas eu tenho que reconhecer que em alguns bairros eu vou ter que fazer uma intervenção público-privada eu vou ter que agir porque se depender exclusivamente da renda do morador para ele ter uma calçada decente ele vai demorar muito tempo para isso então em bairros que estão muito desestruturados ainda na hora que você pavimenta você pode entrar dando um banho de loja na rua incluindo as calçadas a arborização a iluminação não tem cabimento você simplesmente jogar na costa do morador de baixa renda bom vamos fazer aquele jogo rápido até para contemplar outras perguntas dos ouvintes peço que o senhor responda sim ou não ou seja bem breve na resposta para a gente poder fazer bastante questionamentos aqui bolsa creche a favor ou contra? eu prefiro a creche pública a creche mesmo mas da bolsa para a mãe que não consegue vaga a mãe crecheira não é uma solução é uma solução temporária definitiva não vai adotar a bolsa creche vou construir as creches para as mães creches funcionando durante as férias desde que preserve o direito dos professores às férias porque o que não tem cabimento é manter o professor 365 dias por ano trabalhando motofaixas em vias secundárias vai adotar em vias secundárias os táxis nos corredores de ônibus um pouco daquela reformulação que a gente estava conversando sobre manter a regra atual eles vão poder continuar manter a regra atual funcionando faixas compartilhadas para as bicicletas e a criação também de ciclovias e ciclofaixas durante a semana a resposta original da motofaixa em vias secundárias eu acho que nós podemos investir nisso as ciclofaixas de lazer funcionando durante a semana o senhor é a favor ou contra? não hoje eu não vejo viabilidade precisa reformular a gestão do trânsito e as dos fins de semana o senhor vai continuar com elas? acho que funciona bem restrição ao uso do carro isso é um assunto muito polêmico todo mundo fala o senhor já falou aqui que é contra o pedágio urbano de que maneira o senhor pretende restringir um pouco o uso do carro para melhorar a mobilidade ou o senhor não pretende utilizar nada para restringir o uso do carro? os corredores segregados é uma forma de restrição do uso do carro restrição à circulação dos fretados eu vou rever eu pretendo retomar a discussão sobre fretados na cidade de São Paulo e fazer o que? não voltar à situação original mas regular de uma outra maneira eu penso que o fretado pode dar alguma mobilidade para a cidade se você fizer bem feito você pode tirar carro da rua a tarifa de 3 reais do ônibus a gente vai passar por uma nova concessão agora uma nova licitação o senhor vai rever essa tarifa essa tarifa de 3 reais ou vai manter esse valor? não em primeiro lugar tem um corrosão inflacionária isso aí não tem jeito os custos vão aumentando de acordo com a inflação mas eu não pretendo dar reajustes acima da inflação derrubada do minhocão a favor ou contra? a favor todo mundo é o problema é viabilizar isso eleição direta para as subprefeituras? não contra orçamento participativo? a favor progressão continuada? educação em tempo integral qual é o maior problema de São Paulo? saúde e o seu maior feito na sua vida pública? pelo público o ProUni e pela crítica o plano de desenvolvimento da educação o seu maior erro na vida pública? o maior erro? olha quem tenta erra né? mas não tem nada que o senhor por exemplo possa ser o maior erro é não tentar eu sempre tentei melhorar as coisas não tem nenhum erro na vida pública? olha o Serra está anunciando tantos eu vou deixar por conta dele Fernandade agradeço a sua presença aqui na CBN obrigado não tem nada não tem nada A CIDADE NO BRASIL